As caixinhas para conferir as medidas das malas estão por todo o setor de embarque do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre. A partir de hoje, as bagagens de mão gratuitas só entram na parte superior da aeronave se ficarem no limite de 55 centímetros de altura por 35 de largura e 25 de profundidade e até 10 quilos de peso. Esta família, seguindo para São José do Rio Preto, São Paulo, já tinha recebido instruções na vinda ao Rio Grande do Sul e agora viaja com a mala na medida. Os São José do Rio Preto, o gabarito deles é 5 centímetros, um pouco maior. Eles já avisaram. Sabia que talvez podia ter problema em outro aeroporto. Foi o que me informaram. Foi difícil encontrar outra mala, mas deu certo. A Sabrina descobriu na fila do check-in que a mala de amostra sempre levada nas viagens agora precisa ser despachada, pelo custo de 140 reais. Na verdade, vai me atrapalhar. Vou ver hoje se amassar alguma embalagem, alguma coisa assim, né? A Associação Brasileira das Empresas Aéreas argumenta que as medidas seguem o padrão internacional e ações educativas nos aeroportos vêm preparando os passageiros há um mês. As companhias aéreas têm a autorização da ANAC para limitar o peso da bagagem de mão a 10 quilos e também cobrar pela que é despachada desde junho de 2017. O argumento para a mudança era o possível barateamento das passagens, mas uma comissão mista no Congresso Nacional não está convencida e pretende voltar à regra antiga. O presidente da Associação Nacional dos Passageiros do Transporte Aéreo apoia a medida do Congresso e também não vê passagens mais baratas. Pelo contrário. O preço da mala já estava embutido no preço da passagem. Nenhuma companhia aérea dá nada de graça para ninguém. Evidentemente que o preço do despacho estava sendo cobrado. Quando eles criaram essa nova cobrança, eles simplesmente dobraram, quintuplicaram, nunca disseram qual era o preço embutido na tarifa, então não se sabe quantos por cento foi o aumento. Esse caso aqui é uma consequência do erro anterior. Por que eles têm que ser rígidos agora com o tamanho da bagagem? Porque se todos obedecerem, nem assim vai caber lá no compartimento dentro do avião. O sistema foi desenhado para uma parte do despacho de bagagem. O que aconteceu? Eles desmontaram o sistema e agora todo mundo quer levar a bagagem para dentro do avião. Não cabe. Para a não cobrança de malas até o limite de 23 quilos nos voos domésticos, o relatório da comissão precisa ser votado na Câmara e no Senado até o dia 22 de maio. Data limite para a medida provisória, que autorizou aumentar de 20 para 100% o limite de capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras. Em nota, a ANAC diz que estas alterações podem prejudicar a concorrência no setor aéreo. A ANAC diz que estas alterações podem prejudicar a concorrência no setor aéreo.